Fio da puta, fio da puta, fio da puta, cachorrinho, fio da puta, tiriri, xarara, titiriri, xarara Olha o cachorrinho, fio da puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça, ele tem um cu gostoso, ele gosta sem parar, tiriri, xarara Ele veio pra fazer muita bagunça, o nome dele é canchorrinho, fio da puta, fio da puta Olha o cachorrinho, fio da puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça, ele tem um cu gostoso, ele gosta sem parar, tiriri, xarara Ele veio pra fazer muita bagunça, o nome dele é canchorrinho, fio da puta, fio da puta, fio da puta, o cachorrinho Olha o cachorrinho, fio da puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça, ele tem um cu gostoso, ele gosta sem parar, tiriri, xarara Ele é bonitinho, ele faz muita bagunça, ele tem um cu gostoso, ele gosta sem parar, tiriri, xarara Olha o cachorrinho, fio da puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça, ele tem um cu gostoso, ele gosta sem parar, tiriri, xarara Olha o cachorrinho, 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 fio da puta, ele faz muita bagunça, ele tem um cu gostoso, ele gosta sem parar, tiriri, xarara Bir, 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 bir Seu Deus da Puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça, ele tem um gostoso, ele gosta. Seu Deus da Puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça, ele tem um gostoso, 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 ele tem um gostoso